Fala aí pessoal, aqui é o Wallace do canal Doth Game, sejam bem-vindos novamente a mais um vídeo aí do canal e dessa vez com o jogo A Lenda do Herói, né? Vamos lá, fazer a segunda parte do jogo, que é a segunda missão, né? Vamos lá, clicar aqui, que é nessa árvorezinha aqui Vamos lá, primeira fase da segunda missão, primeiro ato da segunda missão Floresta do Bosch, de Bosch Vou pular aqui pra ver se tem alguma coisa, não, não tem nada Vou pular pra ver se tem itens, ou passagem secreta, né? De repente, só assim que a gente descobre Olha lá, natuurlijk, bacaquinho, maldito Tá com a pedra na manhã, ou seja, irá Toma aí o macaque no coconuts. Mesmo sendo pesado, não abalo sua estrutura. Caramba! Vamos vim para cá. Olha ali, talvez pão. Olha se tem passagem secreta aqui. Não, não tem. Não era pra caraca. Vamos pular pra cá. Olha lá, tem uma passagem secreta ali, é um pra outra. Vamos só moedas, só moedias. Tem outra vez pra pra cá. E assim conseguiu minha aventura. Vou fugir das abelhas, eu preciso ficar de vigia. Não sei se uma picada pode me causar alergia. Eu me preparo com uma abelha gigante. Que a qualquer momento pode dar um arrasante. É um macaquinho infeliz ali. Como é que é essa aqui? Ah, eu despeguei. Eu despeguei. Os macacos me tacam pedras onde já se viu. Mas veja um lado bom, pelo menos não é barril. Oh porra! Ah, entendi. Eu já vi a nota. Que macaco de gatos. Eu já não aguento mais. Não tem mesmo dentro da árvore. Eles me deixam em paz. Toma aí o macaquito. Macaquito! Nossa! Passar a secreta pra caraca aqui. Ele tinha que subir mais rápido. Se pudesse dar um conselho. Olhe por onde anda. Pra não ralar o joelho. Mais uma questão. Surge nessa minha odisseia. Como caminão sabelha. Nessa pequena colmeia. Que a chama da esperança nunca se apague. Mesmo que eu suba. Sem zigue-zague. Como é que eu vou fazer pra chegar ali. Sem pular. Se eu cair. Nada vai me acontecer. Como um velhino. Eu sem aportecer. Tem que pegar o tempo certinho. Pra pular ali. Aqui. Ah, quase. O macaque me salvou. Vou acabar com você seu macaco maldito. Ah, viu? Achei uma nota ali. Nesta jornada me deparo com o impossível, mas sigo firme e forte, a esperança é meu combustível. Que isso? O bicho atravessou a parede e me acertou dentro da parada ali. Posso dizer que sou um amante da natureza, mas nada é mais importante que salvar a princesa. A espada e o escudo não estão na minha mão. Eles podem ter parado em outra dimensão. Esses inimigos sempre me causam confusão. Eu nunca me lembro se é abelha ou zangão. Se bem que é abelha, pois tenho ferrão. Se eu conseguisse pegar aquela moeda... Oh desgraça! Errou! Não vejo o céu, ele está todo coberto por folhas, mas não posso reclamar. Eu vou subindo, esperando achar uma saída. O que é o macaco desgraçado? O que é o macaco desgraçado? E os meus desafios são árvores. Eu só sou um amante da natureza, mas nada é mais importante que salvar a princesa. Eu preciso me impor quanto um mau impressor. Sou blue nesse objeto, vou chamá-lo de elevador Isso aqui é o macaco desgraçado Olha lá o viadinho Vamos lá Pular não é isso? Isso aqui é o viadinho dos 3 matos Como é que é, rapaz? Estou pulando Porra, esse macaco é bom de mira, cara A outra vez que acabei subindo assim Uma serpente gigante partiu para cima de mim Acho que terminamos aqui o ato 1 Da floresta De bosque, né? Baixamos um baú, pegamos as 3 notas E 5 de 6 medalhas Vamo lá Vamo lá Não posso ser pessimista Mas estou preocupado Se chover Tudo fique lameado Sei que a todo instante Posso ver algo mirabolante Mas nunca imaginei Ver um cogumelo e um oculante Um cogumelo e uma abelha Devo enfrentar A covardia que eles dois me atacam em par O fato me impressiona nesse instante É como minha armadura continua brilhante Mas o que é isso? Parece um abismo Melhor ver por onde fiz Só que a vida Dentro de árvore Nunca tinha visto Até agora eu não descobri para que servem essas moedinhas verdes Tanto bloqueio Já está me deixando possesso Provavelmente serve a acertar algum tipo de poder No futuro Opa! Achando uma urna Vejo um frasco suspeito Me parece uma poção E é claro eu vou beber Pois eu vivo com emoção Vejam Só estou invisível Eu achei que isso era impossível É legal Tá, como é que eu faço isso? Ah, descobri Ah, descobri Com o tempo vai aparecendo Show de bola Show de bola, legal Gostei pra caraca Gostei pra caramba Tchau 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 Se eu encontrar mais uma, já posso me considerar trancadeiro Macaco do caralho Porra, será que eu passei? Nossa, que alívio, cara Não achei nenhum baú, nenhuma nota nessa fase Ó, achei dois baús Nem lembrava, Marinho, de tanto tempo nessa jangada Macacrópole Seguindo por essa direção Já parece que o sol voltou a brilhar Não sei bem se isso é bom ou não Mas sei que o importante é continuar Os placardos já pararam de aparecer Acho que isso é quase uma infestação Pedra aqui, pedra ali, pedra acolá Já consigo fazer uma coleção Imagino de quem poderão ser Essas casas que estão em todo lugar Com essas portas maiores do que o normal É melhor em nenhum eu entrar Será que na minha aventura Chegarei triunfante até o fim Só de pensar eu tenho tortura Espero realmente que sim E opa, o gorilão Bem que já estava fácil demais Agora me vem Um inimigo a mais Ele tem cara de resmungão Brincar com essa fera Não é opção Será que sou o único herói daqui? Ou alguém por aqui já tentou passar? Espero que ninguém tente Salvar a princesa no meu lugar Macaco nenhum pode me deter Se vierem de gracinha eles vão ver Não reluto e nem fraquejo Enfrento todo pilarejo Sempre que encontro um macaco Não dá nem pra tentar Resolvendo o papo Pois do nada ele me maltrata Melhante inversão primata Aparentemente por aqui Vem não esses gorilas de mau humor Mas não importa quem venha me enfrentar Pois derrota o inimigo Seja qual for Com pedras eles tentam se defender Seu churrasco eles querem proteger Mas se isso aí não me engana Não é churrasco, é banana É a música Já não vejo a hora de tocar o chão Andar em troncos não é coisa pra mim não O que esperar desse lugar Onde galhos quebram e renascem o supetão Mófis em terra encontro de cara Mais inimigos que tentam me parar Venham gorilas, façam uma fila Que um puro a mesmo irei derrubar Não me deixem intimidar por gorilas Eu mantenho-me com o pé no chão Mas o que me provoca admiração É como eles são bons em construção Há momentos que não sei mais o que cantar E não importa o quanto eu filosofo Venho buscar uma rima com ar Só pra finalizar essa estrada Depois já que passar Não tem como voltar Sinto que o desafio está bem mais próximo do fim E cruzar esta mil floresta Fez nascer mais força em mim As notas foram escondidinhas, cara E abastecer, senão vai ficar difícil pra mim Macacada tenta resigir Peço um Sinto que o desafio está bem mais próximo do fim E cruzar esta mil floresta Fez nascer mais força em mim Sigo com minha cabeça erguida Pois a vida escolheu E não importa o que aconteça Eu pensei que dava pra se pendurar ali É, bem mole Sinto que o desafio está bem mais próximo do fim E cruzar esta mil floresta Fez nascer mais força em mim Sinto com minha cabeça erguida Pois a vida escolheu E não importa o que aconteça Minha luta é maior que eu Macacada tenta resigir Peço um, outro tem lugar Mas aqui ninguém vai me impedir De finalmente a princesa achar Passamos de mais um ato aí Com muita dificuldade Os macaquinhos são chatos pra porra Acho que agora é o boss Acho que agora é o boss Nossa, headshot Headshot Tchau 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 Acho que tem que ser na hora que ele abre a boca. Nossa, o cara é um pilão. Como é que eu mato ele, cara? Faço a mínima ideia de como é que eu mato ele. Tem que bater a mão no coco. Tem que bater a mão. Tem que bater a mão. Tem que bater a mão. Vou ter que ficar invisível na hora daquele. Tem que ficar invisível na hora que ele bate no peito. Ah, é bater a cheirada. Tem que bater a mão. Tem que bater a mão. Ih, rapaz, agora ele ficou vermelho, hein? Agora o bicho pegou, hein? Ah, pilão, rapaz. Ah, pilão. 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 Pronto, isso já foi. Matamos aí o segundo boss do jogo A Lenda do Herói. Caraca, a rua está caindo. Nossa! O jogo é muito difícil. Então é isso, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostarem desse, eu gostei, comentem aí, favoritem o vídeo. Até o próximo vídeo, um forte abraço e tchau!